E a gente começa atualizando as informações em relação à paralisação dos caminhoneiros. O protesto completou cinco dias e a situação ficou ainda mais complicada. Na região, várias cidades já estão praticamente sem combustível. E além de afetar a distribuição de alimentos, o transporte coletivo em algumas cidades já trabalha com metade da frota. Dá uma olhada. Na Cea Géspia, em Rio Preto, a situação é crítica e os comerciantes estão recorrendo a produtores locais. Edson comercializa legumes e frutas há 30 anos e chegou a ficar preso em um bloqueio em Uberlândia, Minas Gerais. Ele distribui os produtos para supermercados e feirantes da região e já não tem grande parte dos alimentos. O que falta aqui na banca do senhor que não tem? Toda mercadoria que trabalha de A a Z é um prejuízo grande, né? Porque você não tem a mercadoria e não supra a demanda, né? Toda mercadoria está em falta. Você não consegue carregar, não consegue trafegar, as pistas todas interditadas, tudo paralisado. Este outro comerciante, que transportava legumes, tentou trafegar, mas foi apedrejado na rodovia Washington Luiz, próximo à Santa Adélia. Tinha um pessoal escondido atrás de umas árvores, mas eu também não vi. Foi rápido. A hora que eu só escutei as pancadas das pedras. Foi duas, três pancadas na pedra. Atingi o meu caminhão, você entendeu? O retrovisor estourou, o parabris estourou. Foi um susto, né? No quinto dia de manifestações, os caminhoneiros permaneceram em frente ao centro de distribuição de combustível em Rio Preto. A saída para caminhões foi liberada, mas todos acabaram aderindo à paralisação. Motoristas de vans escolares, taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo realizaram carreata pela cidade. Alguns postos já tinham placas como esta, sinalizando a falta de combustível. Neste posto, na marginal da BR-153, havia somente gasolina aditivada. Eu devo ter ali na faixa de uns 5, 6 litros ainda, eu acho que eu tenho. Vou abastecer para me trabalhar e para me rodar de final de semana. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, será necessário bastante tempo para que a situação nas bombas se normalize. A gente dá até um alerta para os consumidores. Utilizem menos os veículos, somente em uma necessidade muito grande, porque a falta de combustível já é real. A logística para que se abasteça todos os postos, lembrando que não só são de São José do Rio Preto, mas de toda a região, porque a base de Rio Preto, ela abastece toda a região. Eu creio que levará uma semana, aproximadamente. Os motoristas reivindicam redução nos impostos cobrados sobre o combustível e mesmo após o governo anunciar acordo, as ações continuam. O presidente Michel Temer anunciou hoje o acionamento de forças federais para liberar o tráfego nas rodovias do país. Na região de Rio Preto, os caminhoneiros fizeram manifestações em vários trechos. Já nas cidades próximas a Aracatuba, foram dois pontos de bloqueio. E no Oeste Paulista, os registros de protestos chegaram a 13. Desde 2017 até agora, por volta de 122, 127, aumento entre a gasolina e o óleo diesel. O governo sabia que essa bomba ia estourar. Por que ele não já veio com a proposta antes de estourar? Em Presidente Prudente, segundo a Prefeitura, o esquema de racionamento no transporte coletivo será mantido. Apenas 50% da frota deve continuar circulando até amanhã e no domingo os ônibus ficam parados. Nas rodovias, os caminhoneiros liberaram apenas a passagem de veículos carregados com carga viva e produtos perecíveis. Estamos aí, vamos apoiar. Hoje está trabalhando 90% no vermelho. Em Aracatuba, o serviço coletivo está funcionando com 70% da frota. Na segunda-feira, o transporte escolar municipal vai ficar suspenso por tempo indeterminado para que o estoque de combustível seja direcionado para ambulâncias do município. A empresa responsável pelo saneamento de água está atendendo somente serviços de urgência. Nasce a GESP, o estoque de legumes e frutas está baixo e os preços altos. Segundo o responsável da companhia, a previsão é de que na segunda-feira haja apenas 5% dos produtos no setor de hortifrute. Empresas de ônibus particulares estão cancelando as viagens e devolvendo dinheiro aos passageiros. Em Presidente Prudente, em caráter excepcional, o centro fechará ao meio-dia neste sábado devido à suspensão do transporte coletivo durante a tarde. Lembrando que caso o consumidor se sinta prejudicado, pode fazer denúncia ao PROCON. As atualizações sobre os reflexos da paralisação dos caminhoneiros você acompanha no nosso portal sbtinterior.com Então, vamos lá.